Salve galera pessoal, o vídeo de hoje é sobre o personagem DC Eu acho que vocês não sabem quem é, mas ele é só De novo estou usando fome, acho que vocês não viram né Esse vídeo é um remake que ta Eu cheguei amanhã na história em Zorla Do mercenário De acordo com o que eu to aqui com o meu bagão Ah não teve bagão, mas eu já vi os lançados editados Eu já tenho Antes acho que eu tinha um cinto Tem muitos vídeos pessoal, ele grava um pouquinho Agora tá liberando um pouco mais Mas eu to com os 56 vídeos aqui Baixado Que é meu Que é de outros canais No entanto Vocês estão vendo Mas é Eu tenho um Vou deixar uma música aqui Tocando Enquanto eu falo Vamos falar sobre um personagem DC É claro Ele não aparece nesse quadinho Mas é só um exemplo né Esse quadinho aparece aqui bem no manto Que até é fácil review tá E o link que tem lá na mão tá Então da descrição do vídeo Dos dois tá Então os exemplos vão Vou ligar na mão tá aí embaixo No pós o vídeo de quadrinha sobre o Thor Só um artigo pra vocês Olha a arte pessoal Mas vou falar sobre outro Controle Nosso personagem de hoje é sobre Nova Genesis De Decide Nosso maior companheiro Do Dark Side Ele foi aqui O nome dele é Decide Ele foi criado por J.I.Q. Nosso Renzo Kalins Ele foi em Farva Pippa edição do 2 de março de 71 O mesmo personagem também é muito especial do Superman E ele é um Eu já fui lembro disso também Ainda ligue então Ele é o nome da DC Ele é só da DC O universo foi no país da lá no I.T.X Ele é de Apocalipse Ele já viu seu nome de Deus Ele já viu seu nome de Deus E aí recebeu uma imagem assim No futuro que eles vão Como escolher Contos aí Verador de jogo já deles Do Dark Side com o Eclipse Também é um vídeo aí que já tava Eu vou falar a semana Eu via casado do vinho do Bíblico O Dark Side Depois que quis Com o Dark Side Como eu via casado Do De Bíblico O Dark Side com o outro show Com o J.I.T. Fazendo o destaque O gato do J.I.Q. O J.I.Q. Iria matar seu outro irmão Em extensão O Pássio E E fazendo aqui É E dizendo Menino pra vingar o Pássio O Dark Side mandou pro J.I.Q. O J.I.Q. O G.I.Q. Fazendo voo todo Tentando voar no Fui O.S. Quanto eu passo, eu não deixo nenhum novo geniço para se tornar a Anacar Darksard. Quem é esse menino? Sim, o Darksard. O fiel servo do... dele. Ele parecia ser um ajudante de Dax. A presidência dominada foi só homem, da novidade ele estava. Esperando poder ir em mão de Dax Uxas, que é o nosso futuro. Então, Darksard, que a gente... Vou fazer vídeo aí, a gente vai explicar quem é. Também por causa do Nadekant, que ele vai aparecer. Dax foi um... Dato com o Murt. E o que se tornou a função ômega, a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai ter outro vídeo. Sobre a... A radiação ômega, a equação de vida. Que tem umas coisas... Alguns que eu queria explicar. Ah... Que... Esse meu nome é Darksard. E o Daxard, que eu sou servido como produtor. Daxard. Ele é sático. E é um covarde. Normalmente, talvez sou eu, mas tem medo. É Darksard. Esse que é o Revolução, mais ou menos. Que é a nossa. E... Com parte da sua equipe. É uma questão de vida. Tem vídeo aí do Oil, tá? Ah... Então, vamos falar sobre os nossos D2. Dois... E esse... Anei. E o D3. E o D3 é um covarde. É um covarde. E o B3. E o B3. E o B3. Depois ele precisa ficar mais que eu contigo. Que é o ronde da equipe. Que é... Que é a 2, né? Na caso, é o Tementinho. Ah... Ronde do Tementinho. Então vamos falar sobre a definição dele aqui, né? Segue aqui. É uma reputação. e é muitas páginas e muito conteúdo pessoal, para falar para vocês, deixa eu ver aqui, até a capa tem aqui, vamos falar sobre outras poderes e habilidades, ele tem maioridade de força e resistência, sem reflexo e problemas, poderes e telepatia, emoção de comportamento de proteção, proteção de energia e transporte, muito grande, ele tem armas de virtude e tritura, outras mídias, aniversário de superamigos, emoções de perigos, são muitas mais que eu não consigo falar agora, e ele apareceu também na série dos anos 90 de outros pais, ele também vai ser o único amigo da Chuissa, que também acho que ele foi muito cansado de matar ele, sejam jovens da KPS, também da Interkank, pode fazer vídeo-eigen, é, é o, é, é, o vídeo-eigen tá pronto, então, é, o filme de é, é o filme de é um debate final que não ouviu, ele é do Steve Bross pessoal ele também vai aparecer ele vai aparecer no X, mas ele não apareceu, então ele vai aparecer nessa década do ano que vem e os jogos vai ficar Nego 202, Nego de Supervirus eu não tenho nada nenhuma figura dele vou ter a vista, se ele tem algumas figuras da noite eu acho que eu mostro pra vocês que citei e só uma dúvida se vocês querem vídeo do Darksard ou do Playstep já tem foi muito bom então outubro tem três meses né e um outubro tem quatro semanas semana já teve dois vídeos aí gente tanto que eu vou tentar eu nem sei se tem nenhum conteúdo que eu tinha consegui produzir tudo pra essa semana então e tchau tchau e deixa o like e essa roupa eu usei a mesma roupa pessoal do vídeo de ontem sobre o Jimmy Onsen então eu não sei se vocês vão ver um minuto depois deixa o like e tchau 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 tchau